Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui deste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Como vocês já viram, estamos de volta com as gravações no shopping, com todos os cuidados, né? Por enquanto, eu não vou gravar provador, como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, eu vou só fazer tour pelas lojas, tá? A partir da semana que vem, dessa semana agora, lá pra sábado, aí eu volto com provador, tá, gente? Que essa semana eu vou gravar provador, né? Já está um pouquinho mais tranquila as coisas e tudo, mas por enquanto no shopping eu vou fazer tour. E hoje a gente vai ver um tour na C&A com sapatos e bolsas, gente, só sapatos e bolsas que vocês amam. Vamos ver o que a C&A trouxe aí pro outono e inverno 2021 um pouquinho, né, gente? Porque ainda as coleções de outono e inverno não estão nas lojas, tá? Pelo menos agora aqui no shopping não estão nas lojas, mas eu vou tentar em outro shopping nessa semana agora, na semana que vem, né? Pra gente ver se eu encontro alguma coisa de outono e inverno e tudo mais, tá bom? Mas hoje temos sapatos na C&A e eu vou levar vocês junto comigo. Não se esqueçam que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onze da manhã. Vídeo novo todos os dias, tá bom? Bora lá conferir o vídeo de hoje comigo. De sapatos aqui na C&A, gente, olha esse, R$ 89,90 da Via Uno. Nossa, super leve, parece ser mega confortável, branquinho que a gente ama. Esse aqui, R$ 79,90 da própria C&A mesmo, ó, R$ 99,90 esse aqui, da Beira Rio. Esse aqui eu gostei, viu meninas? Olha que lindo. É da C&A, ó, colorido, gostei muito. Ó, achei bem bonito. Achei lindão. Tem várias opções de tênis aqui na C&A, viu? Ó, Via Uno também, cara de conforto. Nossa, levíssimo, levíssimo, levíssimo. É da linha All Day, R$ 89,90. Mais um modelinho aqui, Modari. Olha quem busca Modari aqui na C&A também tem. R$ 109,90. Ó, branquinho, adoro tênis branquinho assim, combina com tudo, gente, ó, R$ 69,90. Esse aqui, R$ 99,90. Esse é da Moleka. Ó, é um jeans. Aqui a gente tá na seção de tênis da C&A. Esse aqui acho que é mais pra caminhada, né? Ó, R$ 99,90. Ó, achei bonito. Eu preciso comprar um tênis pra caminhada, gente? Preciso tomar vergonha na minha cara e comprar um tênis pra caminhada. Ó, esse aqui também R$ 99,90. Achei bonito. Tem ele no rosinha aqui, ó. Levíssimo, 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 viu? Super, super leve. Esse modelo aqui que lembrou um pouco o Adidas. Ó, esse aqui está R$ 69,99. Todos esses tênis aqui na C&A. Ó, esse. Branquinho com esse detalhezinho em rosinha. R$ 69,90 também. Esse aqui, gente, conta pra mim. Polêmico, né? Não sei se eu gosto. R$ 79,90. Ó, parece que é um tênis, mas na verdade ele é aberto atrás. Conta pra mim se vocês gostam. Esse aqui é da Activita, do grupo Beira Rio. Ó, número 35, R$ 89,90. Achei bonito também. Aquela parte que eu gosto, não vou mentir porque eu não sou obrigada. R$ 99,00. Mole da Via Uno. Olha que lindo, pretinho, basiquinho. Eu gosto muito desse modelo que lembra, assim, um mocassinho. Ó, mais um Via Uno. Aí eu amei, gente. Eu queria esse. Eu tenho um parecido com esse. Nossa, mas esse tá gatão, hein? Tá musão. Minha cara. Amei. Esse aqui também Via Uno, ó. R$ 99,90. Esse já é da Beira Rio, que a gente traz, que é em croco. Adoro mule, sempre amarei. Ó, tem sapatilhas também. R$ 59,90. Olha que linda. Da Via Uno também. Olha quantas sapatilhas da Via Uno, todas iguais, só em cores diferentes. Ó, tá vendo? Marrom, vermelha. Ai, que linda. Eu amei vermelha. Vermelha é tudo pra mim. R$ 50,90. É a única aqui que eu usaria essa aqui vermelha, porque eu amo vermelho. Vocês sabem, né, gente? Eu sou a louca do vermelho. A louca do vermelho. Ó, que coisa mais linda. Sandália, R$ 109,90. Olha que linda. Apaixonei. Olha o salto. Linda de amarração, amarela. Linda. Olha essa aqui. Essa aqui, R$ 99,00. Metalizada. Linda. Dourada, metalizada, né? Olha esse tamanho, que eu não gosto disso aqui não, gente. Vou avisar. R$ 89,90. Eu sei que muita gente gosta, né, mas eu não gosto. Tá na moda isso aqui, viu? Olha aquela ali que linda de R$ 159,00. Eu não alcanço pra mostrar pra vocês lá em cima, mas dá pra ver, né? Dá pra ter uma noção. Vermelha tudo pra mim. Amo, amo sapato vermelho. Sério, gente. Muito, amo muito sapato vermelho. Eu não tenho tantos, não, mas eu amo. Os que eu tenho, eu uso bastante, ó. R$ 89,90. Mais um modelinho aqui, Anabella. R$ 150,00, com aquela pegada do handmade, artesanal. Olha essa aqui também, ó. Muito com essa pegada mais artesanal. Tamanco maravilhoso. Olha aqui. Ó. Todo em tramas. Deixa eu ver o preço que eu tô procurando. R$ 99,00. Achei lindo. Esse aqui também bem lindo, ó. Muito lindo. R$ 139,00. Olha o salto, coisa mais linda. De corda. Lindo, lindo, lindo. Olha essa Anabella. R$ 129,00. Via Uno. Ai, gente, eu amo Via Uno. Eu tenho sapato da Via Uno que eu gosto bastante. Aqui tem algumas rasteiras. Via Uno tá dominando aqui a 100 A hoje, viu? R$ 59,90. Ó. R$ 59,90. Toda douradinha, metalizadinha. Essa aqui é mais básica. Ó. Bem básica, na verdade. Poucas tiras. R$ 59,00. Olha essa. Tô falando que Via Uno tá aqui, tá? Ó. R$ 69,00. Gostei, viu, gente? Achei bem bonito essa aqui da Via Uno também. Aqui tem mais alguns modelinhos. Olha esse tamanco. Gente, tamanco, mule, né? Cada marca tá chamando de um nome, ó. R$ 99,00. Lindo. E eu gostei muito da cor. Mais um tamanco aqui. R$ 109,00. Olha que lindo. Com tramas. Com corda aqui, ó. Ai, gente, tá muito lindo. Várias opções lindas aqui na C&A. Aqui tem alguns tênis mais coloridos, né? Mais coloridões. Ó. Aqui a gente tem modelinho estilo escarpão. Ó. São mais clássicos, né? Deixa eu ver quanto tá esse aqui. Vamos pegar o preço para vocês. R$ 99,00. Ó. R$ 99,00. R$ 89,00. Esse aqui com transparência também. R$ 99,00. Gente, transparência tá super em alta, né? Olha esse. R$ 79,00. Esse aqui. E tem um aqui. Gente, que sapato maravilhoso. É esse, querida. R$ 129,00. Ó, gente, pode falar o que for, né? Mais vermelho tem um impacto. Assim, né? Você olha e fala. Tchan, cheguei. Assim, né? Tem um impacto diferente. Olha que maravilhoso. Gente, com só sapatos que está escrito ali. Tá bombando. A gente sabe, né? Não adianta nem vocês falarem. A gente geralmente sabe o que tá bombando mesmo, né? Olha que lindo. Ó, nozinho. Tamanco. Saltinho diferenciado. Bem bonito, ó. Vou mostrar ele aqui pra vocês de um outro ângulo, ó. Eu achei muito lindo, gente. De verdade, ó. Gostei bastante, bastante, bastante. Tem aqui também os transparentes, né? Saltos transparentes. Tiras transparentes. Aqui tá super em alta, ó. Todo transparente. Eu ainda não tenho um assim. Eu tô querendo. Não vou mentir. Maravilhoso. Deixa eu ver o preço desse aqui. Esse aqui está R$139,00. Ó, esse aqui, ó. Já faz mais meu estilo, ó. Tá vendo? Todo transparente. Esse tá R$129,00. É um tamanto. Lindo, 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 lindo. Aqui a parte tá bombando da 100A. Esse aqui a gente já viu ali agorinha que eu mostrei pra vocês. Aqui a gente tem algumas botas. Que sim, né, gente? O negócio agora da estação são as botas, né? R$99,00. Essa aqui da Via Uno, ó. Com duas texturas. Tá bem bonita, né? Marrom. Olha essa aqui. Jesus amado. Essa aqui faz meu estilo. Eu gosto. R$159,00. Deixa eu ver. É da Visano, essa. Ó. Linda. Gostei muito. Aí tem a da Via Uno preta também. O mesmo modelinho. Eu vou ver se tem mais bota aqui, gente. Mas eu acho que ainda não chegou. Muita bota. Tinha aquele coturno da Juliette. Mas eu não sei onde que tá, não. Acho que só no provador mesmo. Ó. Mais mule. R$59,90. Maravilhoso. Da moleca. Mais mule aqui. Esse aqui a gente já viu. Esse aqui de correntes, ó. Eu não tinha mostrado pra vocês. Deixa eu mostrar. Ó. Lindo. Corrente. Tá super em alta. Eu gosto muito de correntes. Olha ele ali, ó. Vou mostrar ele mais assim em detalhes pra vocês. Ó. R$99,00. Bora dar uma olhada nas bolsas. Colossas. Ó. Vermelhinha. Deixa eu ver o preço. A louca só vê vermelha pela frente, né? R$89,90. Ó. Pretinha. R$139,90. Bonita. Eu gostei, né? Deixei ela bem bonita. Ó. Mais uma pretinha. R$109,90. Olha essa aqui. Verde militar. R$129,00. Mais uma verde militar. Verde militar tá com tudo. R$79,00. Ó. Fala pra vocês, gente. Vocês têm que ficar de olho nas tendências que eu passo pra vocês. Porque depois a gente vê tudo nas lojas, viu? Ó. Essa aqui. R$79,00. Ó. E verde militar tá na promoção. Essa aqui é uma boa pra aproveitar a promo. Ó essa que linda. Bem linda. Duas cores aqui. R$99,00. Duas cores assim, né? Só uma fitinha vermelhinha aqui do lado. Mas tá bonita. Ó. Estilo grande que eu gosto. R$119,90. Esse estilo aqui eu gosto muito. Tem ela nessa bege e tem ela na preta. Ela bem ali na preta. Essa aqui é quase igual a minha. R$139,90. Tem marrom e preta. Ó. Mais um modelinho aqui. R$129,90. R$139,90. Gosto. R$139,00. Ó. R$99,00 aquela ali. Bem diferente essa, né? Acho que não gosto muito, né? Mas é de estilo de cada pessoa, né, gente? Não tem jeito. Ó. R$99,00. Bolsas menores. R$99,00. Essa aqui R$119,00. Olha essa aqui bonita. R$79,00. Essa aqui tá de promoção. Essa aqui tá de promoção. Aqui tem mais alguns modelinhos. R$119,00. Ó, marrom, preto e vermelho. E verde militar. Ó. Várias cores de bolsas. Ali também tem mais alguns modelinhos de bolsas menores. R$139,00. Aquelas ali embaixo. Mostrando de longe que dá pra vocês verem, né? Assim, melhora a bolsa. Ó. R$119,00. Temos essa aqui em croco. Que eu achei bem linda também. R$149,00. Ó. Bem bonita, bem bonita. Os cintos, ó. Tem vários cintos. Esse cinto aqui tá de promoção. Eu tava querendo levar ele, gente. Porque ele tá R$19,90. Tá tão bonito. E ele tá um verde bem bonito. Verde militar. Que tá super em alta. Tem um monte de coisa que eu tô querendo levar. Eu só preciso ter coragem. Porque pensa em uma pessoa mão de vaca. R$119,00. Gente, olha que linda. Amei essa corzinha. Tem ela na branquinha também. Bem bonita. Tem vários cintos de promoção. R$29,00. R$39,00. Olha só. Isso aqui tá R$49,00. Mas o verde militar tá R$19,00. Só que ele é tão grande. Pra mim precisa ser R$85,00. Assim, ó. Pequenininho. Sabe? Porque eu tô muito pequena. Eu vou ter que furar ele, ó. Esse aqui tá R$39,00. Cintinho. Que tem aqui uma pochetezinha junto, ó. Então. Aqui na ceia é isso, ó. Pochetezinha metalizada. R$99,00. Pra vocês verem um pouquinho das bolsas, né? Eu sei que vocês gostam muito de bolsa. Então eu complementei o vídeo de sapatos com bolsas. Não tem muita bota ainda. R$139,00 essa aqui. Ó essa. R$109,00. Quando... Esse modelinho de bolsa, gente, tá muito na moda, viu? Muito. Modelo, tá? Esse formato e tudo tá muito em alta. Em breve volto pra mostrar a coleção de inverno aqui na ceia pra vocês. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo finalizado com sucesso. Sapatos na C&A. Eu quero saber de vocês quais os sapatos que vocês mais gostaram. Qual tem mais a cara de vocês. Se tem algum modelo que vocês amam. Eu tenho vários que eu amo, né, gente? Os transparentes, ó. Tão ganhando super meu coração. Tá vindo super em alta essa transparência aí agora no outono e inverno. Provavelmente ela vai ficar pro verão 2022. Porque é muita opção, né, com essa transparência. É muita opção metalizada também. A gente tá vendo bastante. Então várias tendências aí que surgem em 2021 continuam em 2022, tá? E eu quero saber de vocês quais foram os modelos favoritíssimos de vocês aí no vídeo de hoje, tá, gente? Conta pra mim o que vocês acharam das bolsas, dos sapatos. Quem gosta mais de bolsa, quem gosta mais de sapato. Eu sei que a gente tem aí uma turma que ama bolsa. Então conta pra mim o que eu quero saber de vocês, tá? Não se esqueça que nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Onze da manhã, tá bom? Estamos voltando com tudo. É vídeo todo dia, tá? Dei uma paradinha porque, né, motivo de lockdown. Mas essa semana que vem aí eu já vou voltar a gravar os vídeos no shopping. Vou gravar provador. Vou voltar a gravar vídeos de moda, de tendência. Com dicas maravilhosas pra vocês. Aguardem, tá, gente? Vai ter muita dica boa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau.